FRIEDÊNCIA Bora dançar Vamo naquecimento Oi filha Fala comigo Solta o pontu 2.0 Vem se acabar com É nega braba tá Olha pra cara dela Abusada joga forte No ritmo de favela Olha pra cara dela Abusada joga forte No ritmo de favela É nega braba tá Oi filha Olha pra cara dela Olha pra cara dela Abusada joga forte No ritmo de favela Olha pra cara dela Abusada joga forte No ritmo de favela Vem se acabar comigo Comigo Vem se acabar comigo Comigo